Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um Olha Isso! Espero que vocês tenham gostado da nossa estreia no mês passado, gostado desse novo formato de programa que traz notícias aí divertidas para aliviar um pouco a tensão do dia a dia. Então vamos logo para as nossas notícias do mês de abril. Bom pessoal, para quem acompanha o Podnerd, sabe que eu sou Team DS do coração, então a notícia que eu trago aqui para vocês é uma notícia do mundo de games. Então vamos começar aí já com chave de ouro. Em vez de terminar com chave de ouro, a gente começa com chave de ouro aqui. Então vamos lá. Aquele momento que a gente para, reflete, a gente começa a ler o título da matéria e fala Vídeo mostra como mudanças climáticas a gente acha que vai ser alguma coisa séria, ligada ao aquecimento global e que vai discutir os problemas de sustentabilidade e tudo mais. Não, mas o vídeo mostra como as magias são afetadas pelo clima em Elden Ring. O que acontece aqui, pessoal? Eles estão explicando o que para mim parece meio óbvio, que dependendo do lugar das condições climáticas, alguns feitiços são afetados. Assim, tá, pera, mas como assim, óbvio, feitiço é uma coisa que não existe. Mas olha o exemplo que ele dá aqui na matéria. Feitiços e encantamentos de fogo, por exemplo, causam menos dano durante a chuva. A vá que fogo vai funcionar menos junto com a água. Então tá aí, né, gente? São coisas meio óbvias que a gente fica até assim, nossa, mas precisa explicar para o jogador, precisa ter uma notícia explicando que fogo com água não vai dar muito certo. A gente é da geração que jogou Pokémon, né? Mas o que me chamou mais atenção, gente, foi de fato esse título, sabe? De fazer todo aquele alarde, vídeo mostra que mudanças climáticas e não sei o que, não sei o que, afetam o jogo, tá? Ok, ok. Enfim. Olha lá, hoje eu resolvi contar vantagem para o meu lado, puxar sardinha para o meu lado, sair de uma notícia lá do mundo dos games e vou agora, venho agora para uma notícia do mundo das artes. Então vamos lá. É de comer? Veja o bordado 3D que parece comida, mas é arte. A arte. Já discutimos isso daí. Pessoal, essa matéria vai trazer... Opa! Não quebra o tablet que você é mandado embora. Vamos lá. Pessoal, essa matéria vai trazer as obras da artista Yiu Meng Liu, que faz bordados, bordados, gente, idênticos à comida. A gente tem uma galeriazinha aqui de imagens. Vou abrir para a gente, ó. Espia só. Gente, olha lá. Tem aquelas imagens de café da manhã, né? É bem americano também, né? Embora eu acho que ela não seja americana. São imagens bem aí americanas. Aquele ovo com bacon, café da manhã com ovo e com bacon. Está aí para vocês. Ela faz também pipoca. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem frutas também. Uma pessoa saudável. E aí tem a frase dela, né? De impacto aqui no headline da matéria. Espero que um dia eu possa exibir todos em uma amostra. Legal, legal, né? Espero que, de fato, ela faça uma amostra. Eu achei essa técnica bem interessante. Quem tem aula aí comigo no segundo ano, que já passou, que está chegando, está vendo que a gente passa pelo hiperrealismo, que é uma técnica, geralmente, de pintura, escultura, que vai se aproximar muito da realidade, vai ser idêntico à realidade. Mas, confesso que é até a primeira vez que eu vejo isso com bordados hiperrealistas. A gente tem bordado fazendo parte da história da arte. A gente volta lá no Rococó, a gente tem os gobelãs, que são as tapeçarias feitas com uma linha bem fininha, com a intenção de parecer um quadro pintado mesmo. Mas, claro, que naquela época não tinha tanto refinamento de se chegar próximo a um hiperrealismo. Então, podemos dizer que ela traz aí uma inovação para a técnica dos gobelãs. Mas também quero ressaltar aqui, importante, uma chamadinha didática que a gente já diferenciou em sala de aula também, quem já passou aí pelas minhas aulas de arte, a diferença de arte, design e artesanato. Elas não têm aí, não vamos dizer que nenhuma é mais importante do que a outra, mas essas três categorias cumprem funções diferentes, vão ter características diferentes. Então, a gente tem mais, eu vejo pelo menos, esse trabalho da Yuman Liu mais próximo do artesanato. Ok, ok? Vamos seguindo aqui para mais uma notícia? Gente, essa da tecnologia, na hora que eu vi, eu falei, gente, para o mundo que eu quero descer, para o mundo que eu quero descer, que eu não acredito que isso é verdade, eu fui abrir batata. Era verdade, conferir nas agendas, é verdade. Vamos lá. Mulher perde iPhone e encontra na privada 10 anos depois. Gente, na privada. Olha isso. Vamos lá. Olha lá. Tem essa mulher, a Becky, que ela perdeu o iPhone dela, ela, coitada, não achava em lugar nenhum, ficou dias procurando, ficou desesperada, acabou que desistiu e comprou um celular novo. E, 10 anos depois, a privada do banheiro da casa de Becky começou a fazer um barulho estranho toda vez que a descarga era acionada, como se algo estivesse batendo dentro do recipiente. Seria um pedido de socorro? Gente, o que eu acho que aconteceu aqui? Porque a matéria não explicou direito, claro que a gente não tem foto, mas eu fiquei imaginando. Gente, tá, perdeu o celular? Ok. Mas como é que você perde o celular dentro do vaso sanitário? Porque, primeiro, se você está lá, né, no seu momento de rei, mexendo no celular, vendo o feed do Instagram e ele cai bem ali entre as suas pernas e vai pra dentro, você está vendo que ele caiu ali. Mas, pelo que eu entendi aqui, ela perdeu o celular dentro da caixa de descarga que fica atrás do assento. Aqueles que têm a caixa acoplada. Mas eu falei, gente, mas como é que cai ali dentro? Porque geralmente é tampado e se não tivesse tampa, ela ia ver que não tinha tampa, ia fazer barulho caindo na água e até pra acionar a descarga, ela ia estar vendo aquilo lá. Enfim, pra mim não fez o mínimo sentido isso daqui, mas, de fato, foi uma notícia veiculada na mídia. Então, se ela inventou essa história, não sei, mas a história existiu de verdade. E aí, então, ela começou a ouvir esse barulho na hora que a descarga era acionada na caixa, na hora que foi pegar, foi abrir pra ver o que que era, né? Vai que tinha um bichinho morto, algum entrou, sei lá, vai que entrou algum rato, e lá dentro, tá fazendo algum barulho e na hora que ela foi ver, ups, meu iPhone de 10 anos atrás está aqui. Será que ele tá vivo? Vamos tentar ligar? Gente, nem precisa tentar ligar. Dá uma olhada aqui como que tava o celular da Beck, todo estufado, todo estourado já, então, acho que esse nem aqui pro museu da Etch vai servir. Mas achei inusitado perder o celular dentro do vaso sanitário e não perceber que ele foi parar lá dentro na hora. Enfim, foi achar 10 anos depois. Gente, indo pra aqui pra mais uma notícia, pra nossa última, será que é a última notícia do dia? Pra nossa última notícia do dia, falando um pouquinho desse conflito entre Rússia e Ucrânia, um momento muito triste aqui da história da humanidade. Infelizmente, a gente tá vendo essa ameaça de uma guerra mundial acontecer mais uma vez pela ignorância, pela ganância, sei lá, pela psicose de um homem só. Enfim, eu acho que como todo começo de guerra. Mas eu quero trazer aqui um momentinho pra descontrair, embora seja desse tema pesado. Vamos lá, ó. Olha. Olha essa headline, gente. Antes, né, de contar a notícia. São dois meios de comunicação confiáveis, tá? Que a gente sabe que são meios de comunicação profissionais. Mas, enfim, claro, né, não me surpreende de ver quais meios de comunicação são. Jovem Pan e Record, ao noticiarem invasão à Ucrânia, usam vídeo que, na verdade, são imagens de game. Você fala assim, como assim? Exatamente, gente. A Jovem Pan e a Record, que são ali juntinhas, né, não preciso nem explicar o porquê, foram dar uma notícia então da invasão à Ucrânia, mostrando que aviões estavam sendo atingidos por mísseis, já mostrando uma grande escalada de conflito ali na região da Ucrânia, mas, na verdade, eram imagens do game Arma 3. Exatamente, gente. Eles pegaram imagens de um jogo de mísseis atingindo aviões de um jogo, de um game, de um gráfico hiperrealista e colocaram em matérias de jornal como se fossem imagens da guerra. Você fala, gente, como assim, não teve uma checagem? Foi o estagiário que fez? Não, não, né, gente? Obviamente que isso tem uma checagem, obviamente que quem mandou essas imagens sabia que era de um jogo, mas é Jovem Pan e Record, então, né, vamos fazer aí esse sensacionalismo, enfim. E ainda destaco aqui, gente, não é a primeira vez que a Record usa imagens de games em uma notícia. A gente tem aqui um caso que eles usaram imagens do game Força Motorsport 6 para dizer que eram imagens do treinamento dos candidatos ou do contratado a motorista do presidente dos Estados Unidos. Você tinha que fazer lá umas manobras muito loucas, ser aquele, praticamente um piloto de corrida e ser aquele cara fodaço, velozes e furiosos praticamente, né? Então, no Força Motorsport 6, eles usaram as imagens de um game para inventar uma notícia de que aquilo era treinamento de motorista do presidente americano. Então, gente, por favor, a gente sempre fala aqui que é importante checar as notícias, sobretudo nesse momento de eleição, para a gente não se deixar persuadir e se convencer por fake news. É muito importante fazer essa checagem de informações, dar uma olhada na fonte, no meio de comunicação, né? Mas, nesse caso, nem isso seria suficiente, porque são meios de comunicação conhecidos, validados. Então, assim, no fim das contas, é a gente que tem que sair caçando notícia por aí, comparando com outros meios de comunicação, porque a gente sabe, principalmente dentro desse contexto de eleição, que mesmo assim, alguns meios de comunicação confiáveis vão deturpar a história, vão criar fake news. Então, fica de olho aí na galera e votem. O voto de vocês aí, mesmo que vocês tenham 16, 17 anos, é muito importante para definir o rumo do país. Bom, falei que aquela era a última notícia, vamos nos despedindo por aqui? Não, eu tenho um bônus para a gente hoje aqui. Esse é especial para o Padre Paulino, espero que esteja assistindo a gente. Padre Paulino, um abraço. Olha lá, Igreja Católica suspende Padre Keniano que fazia rap nos sermões. Gente, imagina, eu estou me imaginando aqui numa missa, a gente vai na missa, chega na hora de sermão, que é aquela hora que você, jovem, eu não, que é a hora que você, jovem, dá aquela pescada, dá aquela dormida, né? que geralmente não tem musiquinha, então tem alguém, o padre lá está falando, você está meio assim pescando, e aí você está lá na hora do sermão, pô, isso começa um rap, todo animadão, né? Então está aqui um padre keniano, lá do sudoeste do Quênia, na igreja de Santa Mônica, que ele adotou esse estilo na hora dos sermões aí, para dar uma animada, não só uma animada, assim, vamos dizer, superficial, né? Mas ele diz aqui, né? Que ele faz isso com a intenção de trazer os mais jovens para a igreja, e através do rap, isso que eu achei fantástico, porque é muito, traz, vai muito de conta também com a ideologia do movimento, de trapassar uma mensagem contra o uso abusivo de drogas, então o cara está usando uma linguagem dos jovens para falar com os jovens, sensacional isso, isso me lembra muito da história da Companhia de Jesus, quando começou a se disseminar pelo mundo, fazer evangelização pelo mundo todo, ao chegar em um povo diferente, absorvia as culturas daquele povo, e incluía as tradições daquele povo local dentro dos ritos religiosos da igreja católica, exatamente para ter essa sinergia, para ter esse maior acolhimento, mas sim, infelizmente, a gente ainda tem pessoas no mundo com a mente muito fechada, ele foi suspenso pelo bispo local que não concordava com isso, então, ele foi suspenso lá, e aí estava esperando alguma sanção, espero que nada tenha acontecido com ele, que ele tenha voltado para a igreja, que ele continue sim fazendo os raps dele, beleza pessoal? Finalizamos, agora sim, finalizamos aqui o Olha Isso do mês de abril, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, e a gente se encontra daqui um mês com mais notícias, até o mês de maio! o mês de abril de o mês de abril Khalsa